E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Cê tá ligado, você emperra. Você quer querer conquistar o céu, só de um inferno é na terra. Cê tá ligado, é moderno. Três rounds, vocês ainda sempre falam de interno. Com a terminação de rima, é só puro, por isso cê joga de chupê, eu jogo de interno. Cê tá ligado, é analítico. Joga de interno porque é safado e gol político. Calma, 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 calma. Aí, ele que puxou do inferno, esse é o conjunto. Cê puxou do inferno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada não. Cê tá ligado, truta. Olha a situação. Agora eu vejo um argumento aqui que é de novo. Eu que sou político e você que ilude o povo? Eu iludiu o quê? Periferia. Eles queriam o que eu mandei e o que eles queriam. Já era. Eu vou nesse caminho, sei que iludiu eles tendo velho, eu dizendo o que eu tô ouvindo. É, gente. Já que eu sou velho, pode diga, eu te bato novamente. Essa é a ideia, velho e o antigo. Por isso que você roubou-se no bolo comigo. Se o nome é pra mim, isso te define. Tá vendo porque sua surra é mais constante que o Constantino. Ah, é. Para com isso, mano. E você não pôs? Desde 2018, cê veio apanhar em 2022? É a última de cada, demorou, é bom pior. Então bato na última, do tiro que é da dó. Cê tá ligado, farsa? Essa independência, vive a última rima, é o tiro de clemência. Aí, essa é a revolta. Viu, comelita velho? Seu leg, não bate o bolo, cara. Nós não estamos velhos, cê sabe, mano, com o molequinho fera. Mas tamo rimando até hoje aí na nova era. E tem de amigão, cê já tá ligado em mão na dica. Você vem atropelando, porque na gente é tranquilo e calmo. Cê sabe que no momento eu sou alto, mas não assim eu fico atirando. Porque você acha que é tudo isso mesmo, mas fica tranquilo abisando aqui na CIT. Você acha que é todo o trio, aí tô entrela nesse CIT. Então estrada aí, aprende a contar. Sem maldade, mano, eu cansei de dizer algo, por isso que aprendi a atirar. E mano, sem maldade, eu provo que minha rima é praba. Bate escada, bota que é logo, quem vai limpar o resto, salve algo. Pode ser o homem ou o pobre, pode ser o homem ou o frango, você é louco. Não adianta quem ficar pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, ó, hip hop. Cê não cabe com a capita pra inteiro, não vim pra arrumar nada mesmo. Cê acha que é o gangueiro, eu tô o pique pra concheiro. Cê manda de camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano. Desde os MC que paga de agressão, de mulher e os amigos passam pano. E isso mesmo que eu vou te bater, eu sou como um padrão de beleza. Você apoia a lambança, então sou o venite, te limpei com flor e presa. Quem é o Gris de Minas, toma chato em quatro quina. E quem não chega aí, manda verso, nós amassa, mano, é chato em quatro rimas. Gó, 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 gó. Mandamos você montar lá pro fundão da LED, porque eu sei dizer é esportado. Cê diz aqui, já tá classificado, tô esperando chegar pelo estado. Tô esperando chegar pelo estado, por isso que você tá de vacilação. Presta atenção, cê tá esperando, eu já cheguei, é muito bom. É quatro quina, quatro rimas, camarada, tô pegando no terceiro, passou quatro quina, meu fô, é mega da fina. Mega da fina, não, mano, porque se cê ganha, virou burguesia, não tem problema, tá ligado, parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia. Mano, cê interpinou, porque nem tem problema, cê cria, você tá lá, fica esperando, eu checar. E vai a tomar, assina, sua rima. Cê volta de camarada, vai vendo, eu apago seu parão de LED. Eu sou o Pico Cazuza, exagerando, a burguesia fede. Fazendo louvando que agora eu te mato, isso daqui é um fato. Olha pra mim, seu novato, chama o Cazuza e nadar na piscina de rato. É muito fácil você acordar, querer acelerar, difícil até a posição de marcha engatar. Cusão, cê presta atenção, eu te odeio, acelera muito, vai ser tarde pisar no freio. Sempre vai sentar de batizar no freio, eu pensei isso na caminhada lá no meio. Eu percebi que todo dia é uma guerra, se você pisar no freio, a cena não te espera. A cena não espera, mas tô esperando, porque eu tô chamando atenção andando. Enquanto você tá acelerando o seu fusão, eu chamo atenção rebaixando com o sapão. Aê, parceiro! Aham, ye, aham, ye, aham. Parceiro, eu sou correria, você é vacilão. Cê anda devagar, vai chamar uma atenção. Eu tô na contramão, mas eu corro bem mais. O meu freio de mão, seu paraípa, nunca mais. Se vai, eu vou nunca mais. Então vem, que eu tô esperando no medo do que to bem. Entendeu? Por isso eu tô desenvolvendo. Eu sou o caminho, quem corre eu tá devendo. Não anda devendo, não. Eu devo pra coroa e eu devo disposição. Cê fica parado, o mesmo lugar, o mesmo refrão. Eu vou voltar um dia, mas vou ter tirado o mundão. Depois ele quer falar que ele é maloqueiro. Se deve pra coroa, você deve o mundo inteiro. Tá certinho, demorou, que não deve nada. Você que é um moção, a disciplina da quebrada. Se acha que é o Zico, moleque, que vai além. Que fala que não deve nada pra quem dão tudo que cê tem. Demorou, mano, ele não pode parar. O cante agora vai apoiar. Tá no meu tiro, os cara que veio te carregar. Cabe, meu? Obrigado. Agora ele tem alguma coisa pra falar. Olha pra esse cara. Sinceramente, a verdade eu jogo na cara. Porque você só rima por like. Agora vai chamar os dois de igual, não que cê só rima por hype. Nossa, que rima fraca. Falou do Crack Neto antes, esse psicopata. Tá rimando muito mal hoje, rapaz. Devia fazer igual o Crack Neto. Diz, tá, eu não jogo mais. Só que eu jogo e cê não anima. Só que o cante joga, joga fazendo rima. Foda-se o Crack Neto, porque eu sou o Brunão. É edição especial, a sua rima não. Minha rima não é especial. A sua é porque é de um débil mental. Cê entendeu? Agora na moral, pode sentar na cadeirinha ali a preferencial. Claro que minha rima é de um débil mental. Por isso que quando eu tô guimando, eu tô letal. Cê sabe que eu faço RAP. Depois que eu te bater, eu vou comemorar lá com a ACD. As ideias do cuzão. Esse papo aí agora foi de vacilão. Morra papo de vacilação. Porque as crianças tão esperando, só que sua rima não. Que mentalidade curra. A esperança é você subir aqui e me dar uma surra. Coisa que não acontece. Não falei, nem é lógica. Toda vez na te desculpinha, sua surra de novo foi trágica. Rima de 30 segundos pra matar um vagabundo. Rima do sábado, vem direto lá do submundo. Rima que você não tem, cê tá ligado, mano. Que se o que existe é rima, cê não rima bem. Seu 30 segundos foi todo dia desperdiçado. Deixa que eu te dou uma aula, seja um pouco esforçado. Vê se você aprende o que eu falo, você tá de barro. Carioca, pisa fofa aqui em São Paulo. Carioca, pisa fofa aqui em São Paulo. Cê tá ligado, mano, que é máximo o respeito. Vai botar patoca, chamei de carioca. Você tá ligado que hoje cê se intoca. Mas de qualquer forma, meu truto é ocasião. Eu posso ser corinthias, cê pode ser bengão. Na vitória ou na derrota, eu sou corinthias pra sempre. Gaviões é fiel, você morre lá na frente. Sabe por quê? Sua rima não atiça. Porque eu sou gavião, seu urubu e come carníssima. É isso aí. Então vamos seguir com a rima de favela. Falou que eu sou uma réplica, a verdade se revela Você chegou agora, eu trampei o ano inteiro Reza e ajoelha pro seu santo padroeiro Ele falou que ele não é caô A verdade é uma só, não tem dó, copiou Você chegou agora pra arrumar a bombona Manteve isso aqui de pé quando sua corte abandonou Então, você respeita quem que fez o corre Tô fazendo uma rima, quem tem promessa não morre Aí amigo, eu vou causar seu fim A Gavião não é fiel, o mundo não é fiel assim Então quando você estiver em meio a punição Você levanta a mão pro céu, pega ajuda pro Gavião Mas olha, a verdade não me subestime Não vai ganhar na aldeia mandando rima de time Porque sendo Flamengo ou Corinthians na ocasião É quem faz a melhor rima que sai o campeão Tanto respeito, não é querendo criticar o seu som não Mas todo respeito Porra, se tu não taxa que aquilo é som Você não tá escutando direito E todo respeito, meu mano Eu te mato na resposta Não foi o disco do ano Foi o disco do anos Que seu disco é uma bosta Eu não entendi sua rima Nem pedi improvisação Cê tá me criticando Mas apoia desde que eu era pro não Cê acha que vai ganhar do cante? Amigo, hoje não Se meu disco é uma bosta Porque você fez reação Ele fala uma bosta Calma pra puta que o pariu Fico tranquilo, eu acabo contigo Eu sou o melhor do Brasil Pode tentar arrombado Só que tu fica fudido Meu disco é ruim porque é feia ação Porque você pediu E eu faço pedido dos amigos Então você faz o pedido dos amigos? Acha que Deus aberto você Entra em concreto? Cê acha que vai ganhar de mim? Tudo acertar em teu bote Eu sou o melhor da história Não sabia que eu tava batalhando Contra o Oronte Carai Tá avisando o bagulho Que esse cara falou Carai Olha o vacilo do cante Ele se matou Carai Olha esse cara se matou Você também não é o melhor de São Paulo Se eu quiser batalhar com o melhor de São Paulo Eu chamava o Salvador Eu realmente não sou o melhor de São Paulo Mas eu fui na minha época do freestyle Mas eu continuo fazendo história Continuo mostrando o meu detalhe Lembra da sua história? Antes de falar do cante Eu despanquei Desculachei Hoje eu me consagro o rei do tanque Tadinho Olha só essa cara feia Pior eu que na temporada passada tinha mais 100 vezes Então eu sou o rei da aldeia Calma Calma Eu sei que tem mais uma Não adianta ficar apavorado Porque você sabe que eu faço rap Calma Mas você me passa o longo Ei amigão Tá querendo falar a câmera do SP Mas eu na celular posso ir pé Enquanto eu vou chutar nesse longo Qual que foi? Você é um otário Ó o perdão pra mim Já quer passar vergonha com outro adversário? Você é o rei da aldeia O cante te aposenta Pra que ser rei da aldeia Você ganha mais 40 Eu acho que é um o rei da aldeia Eu acho que é um o rei da aldeia